Abertura Quando o ego está buscando a alma, a alma tem mais condições de se voltar para o ego e de responder. De forma que, de nossa parte, podemos ter consciência do que estamos buscando. E se estamos buscando os níveis superiores, se estamos buscando a alma, se estamos buscando o espírito, então o espírito e a alma encontram um canal mais aberto para se comunicar conosco. Porque a razão da vida, embora a maioria desconheça, que a maioria desconhece qual é a razão da vida. A razão da vida seria nós, encarnados como personalidades, fazermos este contato com a alma e com o espírito. Esta é a razão de nós estarmos aqui, a razão principal. Agora, depois, tem outras razões secundárias que ocupam totalmente a nossa consciência, o nosso tempo, a nossa vida. E nós esquecemos da principal razão por estarmos aqui.